Fala galera, tudo bem com vocês? Tá começando mais um vídeo aqui no nosso canal Pitbull Drax Pitbull mais vira-lata do Brasil Fazia tempo que eu não apareci aqui, né? Apareci de novo E quando que eu vou aparecer aqui de novo? Não sei, só Deus sabe Primeiro, vamos chamar Vira-lata mais... Não, não, como é que é o nome? Esqueci até o jeito que fala Vamos chamar o Pitbull mais vira-lata do Brasil E a Luna, sua irmã do coração Pra vir participar desse vídeo com a gente, né? O Davi já tá aí deitado Vem Lá vem, lá vem, lá vem Vem, meus baguncha Meus baguncha Meus baguncha Vem Olha lá Gato O gato tá lá Eles vão ali pertinho Mas não vão lá mexer com o gato A princípio, né? A outra tá ali na cadeira Se arrepiar um pouquinho Eles não tão tendo tanto contato mais como antes, né? Mas às vezes eles ainda se veem Então assim, gente Dica importantíssima Caso você se depare na rua Com algum cachorro feroz Que vá Sei lá Vem pra cima de você Ou você tá com um filhotinho passeando E o cachorro maior Vai vir querer atacar o seu Enfim Várias situações Que podem acontecer Eu já vi vários vídeos na internet Trocando experiência com alguns amigos E vi Já Coisas acontecer Você já vê de cara Que tem uma diferença Entre eles dois, né? O Drax O Drax Ele tá sempre com o enforcador Qualquer momento de tudo Qualquer momento Que você vê na minha casa O Drax Sempre vai estar com o enforcador Tá com o enforcador Sempre Para o Drax E a Luna não Por quê? O Drax Dos dois Ele é mais espuleta É mais brincalhão É mais ativo Ele é mais imponente No terreno Então Ele é sempre que vai ter Atitude Primeira Qualquer barulho que acontece Ele é o primeiro a ladeir Qualquer movimento diferente Ele é o primeiro a pular Primeiro a brincar Primeiro a se atirar E ele é bem Mais ativo Do que a Luna Apesar que a Luna Tá aqui Fazendo bagunça agora também, né? Mas a Luna é bem E Maria vai com as outras Porque ele faz Ela faz também Tinha essa bunda da tela? Então assim Também porque a guia da Luna Já tá pequena, né? Eu vou ter que arrumar Uma outra guia maior Enforcador Enforcador Ela ficou com o pescoço grosso E daí o enforcador ficou pequeno Drax, vem cá Mas assim Por que ele já tá com o enforcador? Pra qualquer movimento diferente Que ele fizer Alguém vir na minha casa Nunca aconteceu Mas eu sempre ando alerta com ele Sempre ando alerta Já pego Pelo enforcador Seguro Eu já tenho Onde segurar nele aqui, né? Qualquer coisa assim Ah, entrou um cachorro no terreno Se ele vai atacar Vai saber, né, gente? Vai saber Já tenho aqui O enforcador Pra segurar ele Então já é uma dica pra você Você gosta Deixar uma coleirinha bonitinha nele Se você quer deixar uma coleira bonita Mas sempre o enforcador Você tem que ter Tá? Até mesmo pra sair na rua É lei Tem que usar enforcador E focinheiro, né? Então assim, gente O cachorro veio pra cima de mim Grande Veio pra cima do meu Eu tava passeando com o meu Poodoozinho E um cachorro grande Viu me atacar Esqueça jogar água Esqueça Chute Esqueça Pegar nos ovos do cachorro Chutar os ovos do cachorro Esqueça O que? O que o pessoal faz geralmente? Ou sair correndo, né? Enfim Se você Levantar o cachorro pra cima Erguer o cachorro Ter o cachorro erguer pra cima Então assim, gente O pitbull Qualquer outro cachorro maior Vai ser mais forte que o seu Ou até mesmo se for no mesmo porte É meio complicado Lembre do pescoço Lembre do pescoço Já vi vídeo de cara Que salvou aí Uma mulher Que tava sendo atacada E ele pegou E deu um mata-leão No cachorro Se eu achar a imagem Vou colocar aí pra vocês E ele salvou Essa mulher Desmaiando o cachorro Duas mulheres Passeiam com seus cachorrinhos Tranquilamente pela rua Quando de repente Um pitbull aparece Para proteger os bichinhos Elas suspendem eles Com as mãos Como o pitbull Não consegue pegar os animais Ele então resolve Morder a perna da mulher Um homem aparece E resolve dar um mata-leão No pitbull Depois de muita força O animal larga a perna da mulher E desmaia Der soco da porrada Vai atistar o cachorro Mais ainda Ele vai atacar mais ainda Tá? Então assim Se ele já tá com o enforcador O Dax Qualquer coisa que ele fizer Eu já consigo Ter um controle melhor Sobre ele Né? Ali no enforcador Ah Mas aí eu tava na rua O cachorro me atacou Veio pra cima de mim E não tinha coleira Não tinha enforcador O que que eu vou fazer? Vou correr Se você conseguir correr Mais do cachorro Beleza, né? Se você tiver mais Geralmente não consegue É pegar E o pitbull, né? Ou qualquer outro cachorro Grande aí Vai ser meio difícil Tu ir de frente Mas é você pegar E focar no pescoço do cachorro Tira tua camisa Se ele tá assim, ó Se ele tiver assim Grudado em outro cachorro Pegando um cachorro Aqui eles tão brincando Mas se ele tiver ali Preso num cachorro Agarrado Sem soltar o cachorro Você vai ter um tempo Você vai ter um tempo legal Tirar sua camisa Coloca em volta Do pescoço dele E ergue E torce o máximo Que você puder Enforca mesmo Não tem que ter dó Nessas horas Ou é matar ou morrer Eu tô dizendo Você vai matar o cachorro Mas você vai evitar Ele vai desmaiar Por um tempo Até chegar alguma ajuda Chegar a polícia Chegar sei lá o que Pra prender ele Chegar mais gente Pra te ajudar Tá? Esse cara ali Que conseguiu pegar O cachorro pelo pescoço Tava assim Eles estavam atacando O cara foi lá E pegou pelo pescoço E deu um mata-leão Show de bola Parabéns Tem o risco O cachorro morder teu rosto Morder teu pescoço Se ele voltar contra você Né? Mas se você não quer Um mata-leão Né? Não tem outro jeito Não adianta bater E espancar É o pescoço Pega pela guia Ergue Vou fazer só um exemplo Aqui com o Drax Mas assim Gente Pegou E assim Na parte mais alta A parte mais alta Do pescoço dele Aqui ó Ele perdeu Totalmente Vai perder totalmente A força A inspiração E ele vai acabar desmaiando É o que vai acontecer Tá? Então Por isso que eu sempre deixo Com medida preventiva Sempre guia Dentro de casa Enforcador Enforcador Desculpa Então é isso gente Pra mim Minha opinião é essa Tá? É o jeito mais eficaz Que eu vi até agora Até outra coisa Que eu já vi gente fazer Já aproveitando Pra erguer as patas de trás Também não adianta muito Tá? É isso aí Então se vocês gostaram Desse vídeo Ajudou vocês Deixa o like Compartilha com seus amigos Se inscreve no nosso canal Que é muito importante Pra nós Pra gente vir trazendo Mais experiências Mais vídeos como esse Beleza? Muito obrigado E é nóis Drax Drax Olha ali Drax Sai daí Filho da mãe Vem aqui Aqui ó Abraço Abraço O rapaz vai comer meu pão Abraço 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 Abraço